Eu não quero gravar, faz meia hora que eu tô na frente da câmera e eu não consigo fazer esse vídeo, mas ele tem que ser feito, então eu já quero dizer pra vocês que não tem roteiro, não escrevi nada, não pensei nada, eu só preciso sentar e gravar e eu já tô adiando faz um tempo, porque a partir do momento que eu conto pra vocês, se torna real, e eu não queria que fosse real, mas infelizmente é. Muita gente, muita, muita, muita gente me perguntou, Gabi, cadê a loja? Gabi, o que aconteceu? Gabi, você fechou? Gabi, você desistiu? E eu vou contar do começo, pra que vocês entendam até o fim. Quando aconteceu o problema com o nome, com o antigo nome, que era o meu primeiro nome, Brigadeiro, e aí eu não tinha informação nenhuma, fiquei desesperada, mas graças a Deus tive ajuda, mudamos o nome. Para valenças, doceria artesanal. E o processo de registro de marca, no órgão chamado INPI, ele dura 10 meses. 10 meses o seu processo, tramitando dentro do órgão, só tem duas opções. Ele dá deferido, que é passou, seu nome passou, o nome é seu, ou indeferido, que é não passou, o nome não é seu. E esse processo, da data que você dá a entrada, a data que sai, uma dessas duas escolhas demora em torno de 10 meses. E eu dei a entrada em janeiro, dia 18 de janeiro de 2021, no nome Valenças Doce. Então, contando 10 meses, fevereiro, maço, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. No dia 5 de novembro, eu recebo uma mensagem da empresa que tá fazendo o registro da minha marca. Eu vou botar aqui pra vocês ouvirem. Novembro foi um mês caótico, tudo aconteceu em novembro. Foi em novembro que roubaram tudo, foi em novembro que roubaram as câmeras. Em novembro, eu terminei o meu relacionamento, em novembro, meu avô ficou bem doente. Então, assim, culminou tudo e isso era a última coisa que eu precisava. E eu vou botar pra vocês ouvirem. A marca Valenças Doceria, ela foi indeferida pelo INPI. O que que acontece? Existem outras duas marcas que se chamam Valença, que são de dois restaurantes, tá? Só que, assim, uma marca é de massas e outra marca é de peixes e frutos do mar. Não tem nada a ver com a tua atuação. E acredito que o Alan que lidou, né, fez toda a negociação contigo, explicou todo o processo, etc e tal. Ele te falou que o INPI é o órgão regulador que a gente não tem como sempre ter 100% de certeza que eles vão deferir, dar o ok pra marca registrada. E a gente levou esse ponto em consideração de serem segmentos, por mais que seja alimentação, com frentes totalmente diferentes da sua, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente tem o nosso time jurídico e a gente vai entrar explicando que, opa, é o INPI. Não, olha só. Você tá falando com relação a essas marcas aqui, mas o ramo de atividade deles é extremamente diferente. E a gente vai fazer toda uma argumentação jurídica pra que a gente entre ali com o pedido de deferimento novamente. No dia 5 de novembro, 1h30 da tarde, eu recebi esse áudio. E eu demorei quase 4 horas pra responder porque eu não tinha mais estômago. E eu não queria viver todo aquele inferno de novo. Eu não queria sentir toda aquela dor de novo. E é realmente perder uma parte de mim. Eu disse, agora eu vou lutar porque é o meu sobrenome. Eu vou lutar por ele. E eu quero entrar por esse processo porque ele não faz sentido. Eu não tô inventando um nome qualquer. É o meu nome, é quem eu sou. É o nome da minha família. É minha herança genealógica. Então, pra mim, não fazia sentido não brigar por esse nome. O grupo dessa empresa, que eu confio demais, que é a Consolide. Disse, não, Gabi, pode ficar tranquila. A gente vai botar isso pra dentro. Só que um pouquinho antes disso acontecer, eu tava registrando o nome de outra marca. Porque eu tava desenvolvendo outra marca. Que era o que eu queria desde o início. Essa outra marca, o Doce, apareceu na minha vida do nada. Mas essa outra marca era o que eu queria desde o início. E antes de dar os 10 meses, ela também foi indeferida. Então, eu coloquei pra dentro dois processos de indeferimento. Ou seja, os meus dois nomes não passaram. Eu não sei que zica da molesta é essa. No dia 17 de novembro, nós colocamos pra dentro com todas as informações possíveis e imagináveis. E eu me espantei com o prazo. Do momento em que você dá a entrada pra brigar pelo seu nome, Demora, no mínimo, 24 meses. Você não ouviu errado. 24 meses. E aí eu meio que voltei pra estaca zero, novamente. Porque eu disse, como eu vou passar dois anos construindo algo que não tem base? O nome é a base e não tem base. Pra vocês terem noção como a gente tava caminhando. Eu já tinha escolhido o lugar de abrir a loja física da Valença, no Recife. Eu ia abrir numa rua chamada Marquês de Valença. Então, a rua é Marquês de Valença. E eu ia lá e ia ter a loja Valença. E tava tudo muito certinho. Até vir esse fato de não ouvir Tami. Torar minhas pernas, meus braços, meus sonhos, tudo. E aí eu só perguntava, poxa Deus, de novo? De novo isso? Por quê? Por quê? Qual é o sentido de tá passando por isso de novo? Mas dessa vez eu não vou abrir, não. De jeito nenhum. Demos a entrada e eu descobri que esse era o prazo. 24 meses. No mínimo. E a gente sabe que as coisas no Brasil, elas andam a passinhos de uma tartaruga com problemas de locomoção. Eu disse agora, o que é que eu vou fazer? Os planos de abrir a loja física, porque eu não tenho uma loja física. Eu tenho uma cozinha industrial com ponto de delivery. Que nem se eu tenho mais. Abrir a loja física e trabalhar, dar meu sangue, porque vocês acompanhavam aqui. E eu dava a minha vida, meu sangue, meu suor, minhas lágrimas, meu dinheiro, meu tempo. Tudo pra Valências. Tudo pra construir aquela cozinha. Eu gastei tudo que eu tinha. Não só financeiramente, mas de emocional, de cabeça, de tudo. E a construção foi um problema. Eu fui roubada de todos os lados. Olha, foi horrível, mas eu não quero nem lembrar desse fato. Tudo bem. Aí eu disse, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou arriscar e construir por dois anos. Pra daqui dois anos, ter 50% de chance de dizer, o nome não é seu, feche, eu troque o nome. E ter que passar por tudo mais uma vez. Vai virar o quê? Palhaçada. E aí, eu tomei uma decisão que não pensem que foi fácil. Vocês estão ouvindo que não foi. Porque a Valências era o meu coração. É. É a coisa que... A primeira coisa que eu tinha construído, física. Foi a primeira coisa que... Que ninguém podia tirar de mim. E que foi fruto do meu trabalho, do meu esforço e da misericórdia do Senhor. E aí eu parei pra conversar com minha mãe. E eu disse, mãe, temos um problema. Temos um problema seríssimo. Tudo que eu tô contando pra vocês, eu contei pra ela. E eu disse, eu vou dar um tempo na loja. E ela ficou muito preocupada. E aí, como é que vai ser? E agora? E as meninas? E eu disse, mãe, eu vou... Eu vou arriscar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se as meninas vão todas embora. Eu não sei. O que eu sei é, eu orei muito durante sete anos da minha vida. Desde 2015 que eu produzo conteúdo pra internet. E eu orei muito pra que elas estivessem aqui. E eu tenho plena convicção de que foi Deus quem trouxe elas. Então, se ele quiser levar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem problema. Se ele quiser levar, ótimo. Eu vou trabalhar de carteira assinada. Eu vou fazer qualquer outra coisa. E tá tudo bem. Vai doer o meu coração? Vai. Porque esse sempre foi o meu sonho. Trabalhar com isso. Ser atriz e etc. Era meu primeiro sonho na vida. Era ser atriz. Quem já assistiu os vídeos antigos aqui sabe. E aí, como eu fiz 12 anos de teatro, quando eu fui me profissionalizar, ainda criança. Minha mãe não permitiu. E me tirou do teatro e tudo mais. E aí, eu fui alimentar o segundo sonho, que era ser médica. Que também não deu. Então, quando eu fui falar isso pra minha mãe, ela ficou com medo. Eu também tava com medo. E o que eu tava sentindo é... Tudo que eu coloco a mão, não funciona. Não dá certo. Tinha minha loja. A vida não deixou também. E aí, eu fiquei perdida. A gente passou o mês de janeiro sem ter vídeos por aqui. O mês de janeiro foi um mês muito difícil. E eu não podia contar pra vocês ainda, porque eu tava esperando um milagre acontecer. E esse tempo encurtar muito, de 24 meses pra tipo, dois dias. Mas o milagre não aconteceu. Depois de muito tempo na terapia. Depois de muita oração, muito devocional. Depois de muitos processos, eu internalizei que esse ciclo da Valências, ele tinha que ser fechado por um período. E que daqui dois anos, se der tudo certo, a gente volta. Se der tudo errado, aí eu não sei o que é que vai acontecer. Meu Deus, parece que eu tô recebendo a notícia agora, porque eu tô falando pra vocês. E aí, pra eu não enlouquecer, eu me matriculei no teatro. Me matriculei no teatro de palco. No teatro de filme, série, cinema. E eu disse pra minha mãe, pra mim mesma. Eu digo, se eu tentei ser atriz. A senhora não deixou. Mas todo lugar que eu passava, todo mundo dizia de uma boca só. Investe nessa menina, a menina tem futuro nesse meio. Meu Deus, tô gênica tal no YouTube. Pelo amor de Deus. O nariz já é pequeno, já é grande. E aí agora tá desse tamanho, né? Aí eu tentei ir pro segundo sonho, medicina. E não deu. A loja não deu. E quando eu me vi perdida, eu parei e pensei, o que eu amo fazer? O que eu realmente amo fazer? E eu amo isso. Eu amo ter uma câmera, eu amo... Porque a câmera tá enfiada na minha cara. Iluminação, texto... Eu gosto disso, dessa parte artística. Eu não gostava de estar na cozinha mexendo brigadeiro. Eu sempre disse que aquela parte não era que eu gostava. Eu gostava de desenvolver campanha de marketing. Eu gostava de fotografar. Eu gostava de criar produto. Eu gostava de criar... De criar. É o que eu gosto. E aí eu disse... Mãe, eu vou me inscrever no teatro. E eu preciso só da benção. Porque alguma coisa tem que dar certo. E ela me deu a benção. E eu... Agora eu tenho vocês. Quem sabe no futuro, daqui a dois anos, terei a loja de novo? Não sei. Não sei. O que vai ter por aqui, eu ainda tô aprendendo. Porque na verdade, quando algo acontece de ruim comigo, eu pego uma coisa e eu enfio muito no meu íntimo. Por um exemplo, medicina deu certo, depois não deu mais. E aí eu me agarrei na Valências com toda a minha força pra não entrar em depressão. E aquilo passou a ser a minha vida. Não era uma parte da minha vida. Era a minha vida. E eu tenho esse problema. Então, quando ela foi embora, eu disse... Lascou e agora não sou nada nem ninguém. E minha terapeuta disse... Gabi, você é assim. Você é alguém muito importante. Pra milhares de pessoas. Que lhe assistem todos os dias. Muita gente vai lhe deixar, mas muita gente vai continuar. E eu disse pra ela e digo pra vocês do fundo do meu coração. Que se ficar uma pessoa, tá ótimo. Incrível. Se não ficar nenhuma, eu também vou continuar produzindo. Porque eu já fazia isso. Eu passei cinco anos da minha vida produzindo sem ninguém assistir. Sem ninguém não. Sem muita gente assistindo. Tinha 40 pessoas assistindo. E eu tava fazendo. Então, se for preciso recomeçar uma, duas, três, trinta vezes. Eu vou recomeçar trinta e uma. Dói. É difícil. Mas eu vou recomeçar. As áreas que eu gosto de fazer... Graças a Deus, eu tenho qualidades muito boas em muitas áreas. Então, eu já fiz um brainstorming. Eu tô me descobrindo em que eu vou querer ficar. Não vou empreender fisicamente agora. Mas eu tô estudando muito. Estudando muito. Vocês não tem noção. Eu tô estudando sobre finanças. Eu tô estudando sobre marketing. Eu tô estudando sobre logística. Eu tô estudando muito. Eu não vou empreender num produto físico. Eu vou empreender em mim. Porque isso aqui que você tá vendo é um empreendimento. É uma empresa. Esses vídeos aqui fazem parte de uma empresa. Tem um CNPJ. Quando uma empresa me contrata, ela só me contrata porque eu também sou empresa. Eu não posso ser pessoa física e fazer uma publicidade pra americanas, por exemplo. Não posso. Eu só posso se eu tiver um CNPJ. E por ter um CNPJ, eu sou empresa. Então essa cara aqui que tá completamente inchada e horrorosa pra vocês. É uma empresa. E é nela que eu vou investir. E é aqui que eu vou focar. E eu não sei se o vídeo fez sentido. Se não fez. Eu só queria abrir o meu coração pra vocês do que tá acontecendo. Nós vamos ter vídeo de rotina. Nós vamos ter vídeo de receitas. Porque eu tô aprendendo a viver sozinha. Então vamos ter muitos vídeos de receita. Deixa aqui embaixo coisas que você quer ver. E se você quiser, vamos passar por esse processo juntas. Eu quero frisar de que eu não desisti da Valências. Eu não desisti. Eu estou brigando judicialmente por ela. E enquanto não bater os 24 meses, eu vou estar aqui brigando e brigando e brigando. Até me dar o sim ou não de vez, eu não vou desistir. Eu tô aqui brigando. E seja o que Deus quiser. Se ele permitiu que isso acontecesse, alguma coisa tem aí. Alguma coisa eu tenho que aprender. Alguma coisa vai ser melhor pra mim. Eu entreguei a minha vida sem pensar duas vezes. Então se aconteceu, Deus sabe o porquê. E Deus proverá. Ele não vai me deixar na mão. Ele não deixa você na mão. Ele provei. E eu tenho a plena consciência e convicção disso. De que eu não estou perdida. Eu não vou morrer. Meu Deus, e agora? Eu tenho um pai que cuida de mim. Mesmo antes de eu nascer. E que sabia que tudo isso ia acontecer. E se ele permitiu. É porque tem um propósito aí. É porque eu tenho que aprender. E tá em algum lugar que eu ainda não tô. E minha única oração é. Senhor, guia os meus passos. Guia a minha mente. Guia o meu coração. E me coloque aonde eu tenho que estar. E não onde eu quero estar. Onde eu nasci pra estar. Ó, e eu espero que você faça essa oração também. E eu espero que quando eu for ler os comentários desse vídeo. Não tenha ninguém me xingando. Mas se tiver também, que Deus lhe abençoe. E é isso. A loja vai... Vamos dar uma pausa nesse capítulo. Que vocês acompanharam desde o início. Por 24 meses. E aí daqui 24 meses a gente vai ver o que é que vai acontecer. Se você for procurar o Instagram. Ele já tá desativado. Porque... Olhar o Instagram. Me coisa assim. Gabi, o que vai acontecer com a loja? Eu vou vender os meus equipamentos. Porque não faz sentido guardá-los por dois anos. Daqui dois anos já vai ter tecnologia melhor. E eles vão ficar enferrujados e ruins. Então eu vou vender. E vou alugar a loja. Por esse tempo. Eu não fiz uma campanha boa de Páscoa. Eu só ia fazer 50 ovos. Mas eu não consigo entrar na loja. Eu não consigo chegar lá e... Me dói. Por isso eu não tô tendo vídeo lá. Porque dói. E eu não quero sentir dor. E aí eu não tô levando vídeo pra lá. Não tô gravando lá. Mas eu vou mostrar pra vocês o processo. Vendendo os equipamentos. Eu vou mostrar tudo. A gente sempre foi muito transparente. E eu tenho orgulho da relação que nós temos. Esse vídeo tá imenso. Besse perdão. Se você viu um catarro. Me perdoe. E é isso. Um beijo no coração. Que Deus abençoe. E eu espero que você fique. Mas se você não quiser ficar. Vá com Deus. Que Deus te abençoe. E que a benção dele vá com você. Aonde quer que você esteja. Um beijo no coração. Eu amo muito, muito, muito vocês. Tchau.